Bem cedinho quero chegar, para ser um dos primeiros a saudar e não já foi, papai era pescador, 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 papai era pescador. Eu ganhava meus trocados, me levei a noite na feira, a noite é pra escola, às vezes de pé no chum, na base do mundo de um, estudava lição, me formei, me enxerou, e digo como eu dou, uma mulher na madeira, papai era pescador, 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 mamãe era pescador, papai era pescador, mamãe 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 era pescador,